O vídeo de hoje tá bem legal. Duas dicas, duas ideias de lembrancinhas para a Páscoa com materiais bem baratinhos que você tem aí na sua casa, tá bom? Um vai ser somente com EVA e outro utilizando latinhas de leite que você vai jogar no lixo. Então, minha amiga, vamos reciclar, né? E com isso, presentear a criançada aí na Páscoa com uma lembrancinha bem baratinha. Quer aprender? Assista até o final! Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Espero que sim, tá bom? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito no meu canal, minha amiga, se você ama artesanato, como eu amo, é um motivo enorme para você se inscrever agora, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Então, vamos ao passo a passo! A ideia número 1 vai ser esse coelhinho aqui para você colocar confetes bem bonitinho. O molde vai estar disponível no meu blog, o link está aqui na descrição desse vídeo. Pode ir lá, é gratuito, é só você imprimir e recortar. Eu já passei para o EVA aqui, ó. Vamos precisar de cola instantânea, cola quente e confetes. Não precisa ser muito, tá? Você põe no saquinho aí, para a gente colocar depois a lembrancinha pronta. E é bem simples, tá, minha amiga? Nós só vamos recortar o molde no EVA, como eu disse, e fazer a montagem como eu vou fazer aqui no vídeo agora. É só seguir o passo a passo que não vai ter erro, tá? Cada partezinha que você cortar aí, é só ir colando dessa maneira que eu estou fazendo, que é bem simples, tá bom? Essa parte, você vai colar, vai passar cola somente nas beiradinhas das laterais. Por quê? É aí onde nós vamos colocar os nossos confetes, tá bom? Então, cole somente as laterais, dessa maneira. E deixa a abertura para a gente colocar depois os confetezinhos. E agora, vamos montar o narizinho, tá vendo, ó? Vamos colar direitinho as nossas orelhinhas, as mãozinhas. Muito simples, né, minha amiga? Você pode fazer vários desse aí, ó, bem baratinho e presentear a criançada, né? Porque o ovo de Páscoa tá muito caro, né? Então, vamos improvisar. Para não passar em branco, vamos fazer lembrancinhas baratinhas para nossas crianças. Bom, já montei aqui, ó, bem simples, como você viu, né? Agora, vamos fazer o rostinho do nosso coelhinho, que é bem fácil. Você vai pegar uma caneta permanente preta, caso você não tenha, pode ser uma canetinha normal. Ou tinta acrílica, tinta PVA, aí o que você tiver na sua casa, tá? Vamos fazer aqui coisas bem básicas, tá? Ó, não tem segredo nenhum. Se você não sabe desenhar, não tem problema, porque não precisa ser apta a desenho, tá, minha amiga? É só mesmo uma lembrancinha bem básica. Então, não vamos enfeitar muito aí o pavão, né? Então, vamos se dizer os trocadilhos. Não vamos enfeitar muito aí o coelho. Depois de tudo montadinho, é só você colocar os confetinhos no saquinho e colocar na barriguinha do coelho. Tá pronta a nossa primeira ideia. Olha que bacana, que gracinha que ficou. Não é bonitinho? Então, vamos para a segunda dica agora. Bom, minha amiga, vamos dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo, que eu quero dar um recado pra você aí, que é artesã iniciante, ou até mesmo uma artesã profissional, já avançada, que tá com grandíssimo problema de vender esse artesanato. Isso é comum, tá, amiga? Quase todas nós temos problemas de vender. Mas, euzinha aqui, Debbie, tem a solução pra você. Eu tenho um mini curso gratuito, com sete aulas, com a Karine Otto. É um curso maravilhoso, gratuito, hein, amiga? Pra você receber, pra você ganhar, é só você assistir o vídeo até o final, terminar de assistir o passo a passo, que lá eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. É bem fácil, tá bom? Então, eu te espero lá. A segunda ideia é fácil também. Vou disponibilizar um molde lá no meu blog, tá? Como eu já disse, é gratuito. O link está aqui na descrição do vídeo. Vai lá e pegue o seu. Vamos precisar de uma latinha de leite, ou uma latinha de leite condensado, ou a latinha que você tiver aí, tá? Alguns enfeitezinhos, cola instantânea, deu branco, caneta permanente, tá? Bem fácil. Aí, você vai recortar aí o moldezinho do coelhinho. Vai pegar uma fita médica e vai medir a sua lata, como eu estou fazendo aqui, ó. Tá? A minha deu 33 centímetros, tá vendo? A sua eu não sei o tamanho, então, meça aí a sua. E a altura dela deu 11,5, certo? Feito isso, achando as medidas, você vai recortar no EVA, tá? Eu já recortei aqui o meu, na medida que eu retirei da minha lata, tá? E também uma tirinha de 20 centímetros, 25 centímetros por dois, pra fazer a alcinha. Feito isso, minha amiga, é só fazer a colagem utilizando cola quente, colar o EVA em volta da sua lata, dessa maneira, bem simples, tá? Sem segredo nenhum. Vai ficar assim. E colocar a sua alcinha, pra fazer uma cestinha, na verdade, que essa latinha, você pode colocar bombons, balas, chocolates, e até mesmo um ovo de Páscoa menorzinho, né? Que caiba dentro dessa cestinha. Vai ser um presentão, hein? A criançada vai amar. Aí você já recortou o seu coelhinho, vamos fazer a montagem dele, que é bem simples também, como a primeira ideia, tá? É só você fazer a montagem, como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? Bem fácil, né, amiga? E baratinho também. Agora vamos fazer o rostinho da mesma maneira também, com o olhinho, ó. Se você não tem caneta permanente, pode ser canetinha, tinta, enfim, tá? Duas bolinhas, os bigodinhos, e um risquinho com a boquinha. Só isso. Não precisa enfeitar muito, tá, amiga? Se você não sabe desenhar, tá ótimo, como eu também não sei, ficou lindo. Agora nós vamos colar o coelhinho na nossa lata. Mede aí direitinho o meio, centraliza, tá? O meu, parece que eu não centralizei direitinho, mas tá valendo, tá? Aí você vai colar com a sua cola quente, ou com a cola instantânea, e vai colocando os pezinhos, olha, tá vendo? E nas laterais eu coloquei umas florzinhas de EVA, que eu já tinha aqui. Tá pronta a nossa segunda ideia. Gostou da dica, minha amiga? Deixa um like aqui pra mim, se você não é inscrita, se inscreva no canal. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Então, o que você achou desse passo a passo? Bem facinho, né? E a dica, gostou? Se gostou, deixa um like aqui pra mim, amiga, que ele é muito importante, tá bom? Nunca se esqueça de deixar o like, e também seus comentários, que eu amo responder todos eles, tá bom? Aí você tá falando assim, Débora, para de blá blá blá, cadê o meu curso gratuito que você prometeu pra mim? Simples, amiga! É só você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar, deixar seu nominho, não esqueça, deixar seu nominho, que eu te envio na hora e também dizer que veio do meu canal, tá? Senão eu não vou enviar. Brincadeira! Então, é só você clicar, que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, que eu devo estar ocupadinha, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom, amiga? Não esqueça do like, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá bom? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau!